Assim pra ele? Não, não, isso aqui é bizarro. Eu já tá aí, é lá na... Nossa. Ai. Ai, gente. Pela boca, logo pela beia, só. Nossa senhora. Porco espetado. Cala. Oxate, eles não vão se pegar, não, né? Eu não quero ver homens se beijando. Não quero. Ah, vai começar. Não gosto. Então, um sanduíche Bami é basicamente... Que isso? Mano, que roludo, gente. Você tá doido, gente. Vocês querem falar a última palavra aí, gente? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá. Ele tá nesse armário. Não finaliza. Pô, mano, é muita burrice. Muita burrice, meu Deus. É por isso que a live tem esse fundo aqui, ó. É por isso que a live tem esse fundo aqui, ó. É muita burrice, cara. Me dá ódio. Como é que é esto? Você é louco? Descreva esse filme em uma palavra, gente. Agora eu vou jogar aqui no preco Iago. Mas enquanto isso, vocês podem falar. Descreva uma palavra pro filme. Eu descrevo burrice, né, porque... Três mulheres, não conseguem matar um homem. Que porra é essa, caralho? Pelo amor de Deus. Não, não faz sentido, não, mano. Todo mundo tem arma naquela porra lá daquele filme. Ninguém consegue matar, caralho. Não, já me estressa, já. Tomar no cu, caralho. Se o Michael estivesse bêbado... Oi, Iago. E aí? Tudo bem? Tudo certo, cara. E você? Quer jogar? Não. Tô brincando, vou ligar. Jogar o que hoje? Liga o Discord aí. Vamos jogar o Minecraft. Vixe, meu macaco tá pulando aqui. Calma aí, vou ter que jogar ali não. Não, não. Vai dar sim. Vai dar pra jogar. Eu vou dar só uma mijada aqui. Botar a cola pra mijar, calma. Mija aí, mijo em calma, mijo em calma aí. Pô, chat, escuta aí o mijo. Tá maluco, cara. Os meninos vão se molhar. A Tainara, a Isabela... A Tainara tem 15 anos, cara. Puta, vai precisar só me falar. Vai se... É? Desligou. Canalha! Desligou na minha cara, rapá! Vai ter filme hoje? Oi? O que é que você falou? Tá de brincadeira, né? É bem inacreditável, né? Ó o idiota ali, ó. Ô meu Deus do céu. Iago, já vai ligar, pessoal. Já vai ligar, tá? Olha só! Eu não vou fechar live enquanto eu e Iago não ganhar Sky Wars, Bad Wars, Build Battle, e só. O objetivo hoje dá live. HG não. Tá louco? Não, não dá. HG não dá. Não dá. Hoje eu não preciso fazer palpite. Ah, mas tu vai fazer? Tu é pago pra isso, rapaz. Você é pago pra isso! Tá? Enquanto o Iago não liga, deixa eu ver se ele já tá ligando aqui. Nem abriu o Discord aqui. Vamos ver se ele já tá ligando já. Então, pessoal, olha só. Hoje a live não acaba enquanto eu não ganhar uma com o Iago de cada minigame, tá? Beleza, pessoal? Cadê Iago? Deixa eu ligar pra esse merda aqui. Fala, Paraíba! Alô! E aí? Já liga e cala a boca. Hoje quem manda aqui sou eu, tá? Tá tentando falar com quem, cara? Hoje quem manda aqui sou eu, tá, cara? Hoje eu quero só hora do job. Já volto. Alô! Se ele começar com isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu já vou clicar aqui, já vou embora. Tá? Ô, Iago, que saudade, cara. E aí, cara? Quanto tempo, hein? Liga o Iago também. Você tá digitando, né? Tá digitando alguma coisa aqui, você. Ô, Manoão, tô mandando aqui. Minha base de multa é bagulho. Ah, tá. Não, tudo bem. Poderia ligar o Iago? Ah, você poderia se apressar, ou se acalmar, cara? Nasceu de sete meses, ô covarde. E aí? Oi! E aí, chat? Boa noite. Boa noite, chat. Boa noite, todo mundo aí. Nossa, o Iago tá bom, hein? O Iago tá bom, hein? Pô, cara, vai tomar no teu cu, cara. Tu reclama de tudo, amigão. Ah, desculpa. Ah, esse meu pai não vende imóveis. Ai, eu é bicano. Olha só. É porque eu odeio pobre. Pobre me estressa. Se você é pobre, quer dizer, se não, você é pobre. Primeiro que você mora em Mossoró, com cocô, com barro e bosta. E de vez em quando, leitinho do titio. Tá. Bora x, um pontabancário agora, eu e tu? Quem tem mais? Como é que é, meu amigo? Você é desumilde? Não, não. Tô querendo só, só pra... Amigo, olha só. Primeiro que, né, quanto bocado é você, tá? Primeiro que você não tem dinheiro nem pra comprar uma webcam, tá? Porque eu soube que eu tenho uma qualidade ridícula, tá, Iago? Beleza, cara? Então, cara, sua boca, que a tua live tem bordas. Eu não preciso, né? Minha qualidade é meu conteúdo. Minha qualidade é meu conteúdo, não é câmera, não. Ou seja, ou seja, cala a boca, ou seja, se a sua qualidade é um conteúdo, a qualidade é um lixo, tem conteúdo, é um lixo! Seu merda! Cala a boca, Iago! Cala a boca! Olha a denúncia que eu... Eu faço a denúncia aí, cara. Mandaram... Me baniram do teu canal aí. Por que te baniram? O motivo que... O motivo informado aí, olha o motivo de novo, cara. Peraí. Disco arranhado? Imagina... Não. Dever corte de cria... Não, Iago. Não, não... É... Surtou o mod aí. Mas ficou doido. Gostaria que você se informasse aí quem foi o covarde que fez isso, que eu estarei tomando... Olha só, eu vou se planar ou não? Fala, fala quem foi. Foi o Robson. Filho da puta, desgraçado, cara. Pô, Iago. Ô, o Robson... Cala a boca, eu não tô te entendendo. Por que você tá querendo roubar meus mods pra colocar mod na tua live, seu canário? Não, cara, vou ser sincero. Por que o Robson fez pra ser mod? Porque ele é um ótimo mod, cara. Eu falei, pô, eu vou oferecer o dobro que o último no peito te paga. Ele falou, pô, eu não ganho nada. Eu pensei, pô, o dobro de zero é zero, então tá bom pra mim. Tá dentro do meu orçamento. Eu contratei de graça. Você vai vir a entrar aí, Robson? Beleza. Beleza. E ele moderar bem a tua live? Pior que sim, cara. É que não tem o que moderar. Hã? Fala, fala. Ele dá esse condom de um tal de livre aí, disseram que ela tem 15 anos de idade. Eu achei até errado o que ele faz, mas eu deixei, né? Fazer o quê? Meu Deus. É sério? Conte mais sobre isso. É, não. Inclusive, hoje teve uma briga no meu Discord, porque o Pedro Relíquia veio chorar pra ser mod. Eu falei, pô, vai ser estagiário, então. E ele é simplesmente o pior moderador que eu já vi na minha vida. Por quê? E aí o Robson... Porque ele faz tudo errado, cara. E aí o Pedro Relíquia brigou com o Robson e aí chamaram pra ter discussão na ligação. O Robson falou que o Pedro não ia porque ele tem vergonha da voz dele e o Pedro falou que não ia porque o Robson mata a gente na Amazonas com lança. E aí ficou uma briga dos dois e eu não sei quem ganhou. Cara, isso é mentira, cara. Olha, xenofobia rolando solto. Foi o Pedro que falou. Foi o Pedro que falou. Mas você sabe, né, que o Robson mora em Manaus, né, cara? É, não. Eu fiquei sabendo. Por isso que ele dá em cima de mim na web. É tipo... É tipo dar em cima de uma menina que se chama Júlia, descobrir que ela é homem no final. Deve ser foda. Como é que é, Ego? Oi? Não entendi não o que você falou. Não ouvi. Pode repetir? Não, é que... Não, é que... É que meu macaco pulou aqui, ele... Ah, mostra até o macaquinho aí. Mostra aí. Bom, o macaco não dá pra ver não. Se tu quiser ver o pinto, eu posso mostrar. Mostra o pinto, então pode ser o pinto. Então pode ser o pinto. Puta, chorou daquela guitarra, cara. Deve estar na boca da tua mãe, né? Fala pra ela abrir a boca que eu sou o meu pinto. Atu na pinta. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Iago, tudo bem? Deixa eu ver se você acha o meu pinto aqui. Calma aí. Chuchu, chuchu. Vai, fala o chuchu aí, viada. Chuchu, chuchu. Por que você tá aí, sabe, quando eu faço isso, cara? Cara, é muito engraçado. Chuchu, chuchu. 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 Vai se fuder, cara. Iago, vamos jogar? Tô preparado. Vamos, vamos. Ó, tem um objetivo hoje. Tá, qual é o objetivo? Comer tua mãe de quatro parecendo um frango assado, tá? Chamar tua avó também, com aquela bolsita cheia de pó, tá? Cheia de ovo lá. Ok, ok. Beleza, Iago? E depois, já mais sabe quem? Chuchu. Ó, mostra o seu macaquinho aí. Eu quero ver ele, cara. Tu quer ver o macaquinho? Eu te mostro a banana se tu quiser. Ó, me mandaram um clipe aqui, um minuto. Consegue aí? Eu tenho medo de qualquer... Não, lá vem, cara. Qualquer coisa que se mova, eu tenho um pouco de medo, tá? Pô, fica no Nordeste aqui. Que a gente foge de cabra, que a gente mata ju... Consegue aí? Eu tenho medo de qualquer... Escutou, Iago? Qualquer coisa que se mova. Escutou, Iago? Pode matar ju? Ô, não, Iago. Fala, boa live, Iago. Dá tchau. Mas o que é que é ju, cara? Eu não entendi. O cara cortou, matou a ju. O que é que pode ser ju? Que eu não entendi. Nada. Nada, é jumento. É jumento. Se for a Juliette do BBB, é claro, vem, safado. Pô, comeríamos a Juliette do BBB. Que isso, cara? Pô, gostosa, cara. Pô, mas você tá ligado que ela é do Nordeste também, né? Eu sei, eu sei. Eu sei, hein? Eu sei, hein? Fala direita, mano. Ela deve escrever errado. Ela deve falar Minde, ela deve falar... Pô, esse barulho é assim. Você fala errado? Não, pô, eu sou formado. Você tem cara de burro, mano. Você já reprovou a escola? Fala a verdade. Cara, eu passei no Enem, sou formado na Faculdade Federal, um dos cursos mais difíceis de graduação, que é a Jardim Civil. Tu quer me chamar de burro, cara. Fique. Fique. Chate, olhando pra cara dele, ele já reprovou de ano ou não? Olhando pra cara dele aí, ó. Olhando pra cara, olha pra câmera, olha pra câmera. Aí, ó. Sim, 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 sim. Viu? Todo mundo sabe que você reprovou, Iago. Quiseram abrir aqui na minha internet, meu histórico escolar aqui na faculdade, pra vocês verem minhas notas. Tá abanjado. Mas o que você faz de bom na faculdade, velho? Como que é uma faculdade? Que eu nunca fiz. Ah, eu imagino que você nunca fez, né? Aí tem professor, aí de boa tem mulher, aí tem umas gostosinhas aqui, sai pelo papai, caralho, gostosa. E aí é mais ou menos isso. Eu me formei agora já. Deixa eu te perguntar. Cala a boca, Pedro! Deixa eu te perguntar. Cala a boca, Pedro! Deixa eu te perguntar, Iago. Você já fez sexo com alguma mulher da sua faculdade? Cala a boca, Pedro. Alguma mulher da minha faculdade? É. Como que você perdeu a virgindade? Conta pra mim. Conta pra nós aí da live. Compartilha com nós. Ah, não. Foi tranquilo, viado. Foi tranquilo. Se falar que foi com a minha mãe... Não, não. Vou comer a tua hoje. Ah, tá. Não foi com a tua mãe, não. Mas era uma mulher um pouco mais velha. Eu não tenho muita informação dela hoje em dia. Eu sei que ela tá casada com um cara que vende imóveis aí hoje. O filho dela parece que faz live também. Mas foi bem bacana, assim. Eu acho que foi... Experiência boa pra mim. É? Foi. Eu posso contar como foi a minha? Não sei se eu tô muito confortável com isso, não. Mas conta aí. Estava eu lá, né, Iago? Estava eu andando por Atibaia. Eu falei... Ô, Iago! Te explanaram! Falaram que você colocou o pênis numa cabra! Cê é danado! Zofilia, cara! Isso é um merda, cara! Fala, cara! Eu não vou nem... Eu não vou nem... Nossa! Fala só o nome do merda, que ele vai participar de tribunal amanhã. Vai passar o cara de se arrumar... Eita! Eita! Eita, porra! Eita, desgraça! Eita, Mossoró! Mossoró tá bom, hein, filho? Fala pro teu pai parar de se masturbar pra pôr no gay. E já não... Na Netflix, hein? Vamos lá, filho. Não, tudo bem. Então, Iago, fala o que você tá falando sobre a cabra. Que disciplinaram aqui, filho. Não! Se defenda. Não. O que acontece é simplesmente o seguinte, assim. Na verdade, a galera confunde muito o fato de, no Nordeste, ter muita criação de animais com o fato de pessoas perderem a vigidade com animais, que eu acho errado. Não façam isso. Se for perder a vigidade, tem que ser com a cachorra da mãe de algum amigo. Mas é errado isso. É, mas eu, na verdade, eu acho normal, Iago. Eu, por exemplo, perdi a vigidade com a vaca da tua mãe. Perdi a leite, parece ser uma cabritinha, na verdade. Não é nem vaca, na verdade, tá em água. Essa é a real, né? Mas não tá com... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Eu tô falando. Eu tô comendo vaca. Cala a boca! Meu pai é boi. Ó! Ô, Iago, você já foi corno, já? Eu saibo ou não. Você nunca foi corno, Iago? Eu saibo ou não. Não tô entendendo. Não tô entendendo esse silêncio, não. Você tem alguma coisa pra me contar? Não, só pra saber. Só pra saber mesmo, Iago. Relaxa. Mano, mas, tipo assim, pra falar a real pra tu, velho. Uma mulher não seria louca de desperdiçar um homem lindo como você, cara? Já ouvi muito isso, já? Lindo como você. Tipo, lindo como você mesmo. Não, como não. Como você? Não, não. Mas já me disseram muito isso. Realmente uma pessoa perdeu um cara tão cheio de atributos como eu. Às vezes a gente não tem o Instagram, você posta uma foto sua e você fala com a legenda. Alguma mulher quer me dar a bocetinha? Iago, deixa eu te falar. O teu público tem 12 anos, Iago. Não, não tem. Não tem e eu posso provar que não, tá? Tem. Posso provar que não. Não, não. Inclusive recebi, recebi, recebi. Mais de 50 mil pessoas votaram sim, que queriam me dar a bocetinha. Metade era homem, tá? Mas eu vou considerar isso como uma vitória pra mim. Então você gosta de homem? Não, não é algo. Não, mas buceta é buceta, né? Não, né? O que fica entre nós aqui. Você transaria com um homem por 50 mil reais? Passar de frente ou de costa? Tudo. Chupar pau. É. Não. Você vai ter que chupar o peru dele. Não, não. Não, não. Inclusive eu pergunto pra você, você me lembrou uma pergunta agora. Se você, por exemplo, chegou um cara com uma arma na sua cabeça. Tá. Você não pode recusar. E tem duas propostas. Tá. E fala, ó, eu vou te matar agora se tu não mamar. Acho que tem duas opções. Tu vai ter que mamar bem por cinco minutos. Vai, tipo, lambendo a cabeça, girando o pescoço, dando tapa na cara. Ou mamar mal por 25 minutos. Qual você escolheria? Vixe, mano. Tem a opção de tomar veneno e morrer lá? Não, não. Ou é mamar bem por cinco minutos, com chupisco, e tapando a cara, e puxando o cabelo. Ou mamar mal, tipo, sem vontade mesmo. 25 minutos. Mamar mal. Sério, viado? 25 minutos, mamando mal? Claro, cara. Sinal do que eu não gosto de chupar rolas, cara. Mas tu já vai estar mamando, cara. Não é melhor acabar logo isso, não? Isso o que, chat? Isso o que? O arrombado. Tudo. Qualquer uma das opções que eu falasse, vocês vão se espumar aí. Vocês é idiota. E você? Agora eu te pergunto. O que você prefere? Mamar bem por cinco minutos ou mamar mal por 25 minutos? Fala a verdade. Iago, fala a verdade. Eu acho que eu prefiro mamar bem por cinco minutos, cara. Menos tempo. Pô. Todo mundo sai feliz, né? Não, eu prefiro mamar bem. Não, cara. E mamar bem? É. E achou pra tudo gostoso? Tu vai passar cinco vezes mais tempo com o piloto na tua boca, cara. Só por criancice, por vacilação tua. Pô, mas eu tô imaginando você mamando bemzão aqui, com essa tua cara. Ah, 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 qual é, viado? Tu perde a linha, viado. Testa aí comigo, testa aí comigo. Vem mamar bem aqui, vem. Vem caraca, vem. Imagina que você aqui, ó. Oxente, painho. Painho, vice. Oxe, vice, painho, vice. Comer cu de cabra, vice, painho. Imagina que delícia. Ô, Iago, você me chuparia o meu cu por um milhão de reais? Eu acho que essa conversa tá indo... Não era pra jogar o Mime? Não era pra jogar o Mime. Não, a gente vai jogar agora, mas responda, Iago. Responda. Cara, um milhão de reais, não. Como assim? Eu chuparia o teu cu zumbeludado, velho, tá assim, ó. Eu abriria teu cu assim, Iago, assim, ó. Um milhão, Iago, sabe que é um milhão? Xuxu! Sabe o que é um milhão, Iago? Pelo amor de Deus, Iago. Eu sei, eu tenho dois desses no TikTok e um desses no Instagram. Na minha conta bancária. Acho que tu não sabe o que é não, mas eu sei. E na Twitch? Pelo amor de Deus, Iago, 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 Iago. É o quê? Mutou? Estou, mutou. Ixi. Nossa, os caras gostam de você, não gostam de mim aqui na live, cara. Não dá pra entender, mano. É, né? Eu tenho carisma que me merece. É, é, é. Cadê aquela tua moderadora que falou que a MWC tinha por eu ser engraçado? Tô querendo, hein? Ô, Iago, ela tem doze anos. Não tem, ela tem dezenove que eu lembro, seu viado. Ela tem doze anos, Iago. Ela tem tatuagem, cara. Ela tem tatuagem no braço, tatuagem na cabeça. Mas tem doze anos, cara. Sabe onde ela também tem a tatuagem? Fala. Ai, 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 água. Vamos jogar uma nem... A tua mãe tem um coqueiro aqui nas costas. Eu comi ela na sombra. E ela também tá morta, você sabe? É sete pôrmos da terra, né? Você sabe, né? Eu iria só, mas não vou, né? Porque morreu, eu não sou defunto, né? Não, minha mãe tá viva. Não tá? Ah, é, eu comi ela ontem, né? Gostosinho, cara. Mas, galera, gemeu pra caralho. Foi uma delícia, Iago, tá? Inclusive. Parece só cabritinha gemendo, tá? Pé de leite. Depois que come cabra, sou eu, né? A única cabra que eu como é a tua mãe. Vamos jogar? Entra no murcho aí. Entra no murcho aí, vai. Iago, olha só. Hoje, eu quero outro job. Mas vai ter que ganhar tudo, tá? Tudo mesmo, tudo mesmo. Meu mano tá travando. Puta, eu quero a minha senha. Eu quero a minha senha, deixa eu lembrar a minha senha. Caralho, mudou o lobby. Chate, que poggers. Muito poggers. LGBT? LGBT? Ixi, eu não sei como é a senha. LGBT, gente? LGBT. 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 Ô, Iago, sabe onde eu tenho um sonho, tipo, de infância mesmo? O quê? Levar tua mãe aqui, ó. Olha a minha live. Aqui, homem. Aqui, ó. Não tô vendo tua live, não. Não vai abrir essa merda, não. Abre, abre. Eu vou abrir, cara. Se eu me arrepender, eu vou ficar... Vou ver essa porra aqui. Ô, Iago, olha esse aqui desse cara, Iago. Que cara? Olha a minha live, Iago. Que cara, né? Tu? Ô, Iago, cara boa, Iago. Que eu? O quê, rapaz? Ô, tu, cara. Eu tô te vendo, não. Entra aqui logo, desgraça. Tu me chamou já pro jogo? Eu tô aqui, cara. Tá no Mux? Tô. Tô. Aceita a pareia, aceita a pareia. Aqueles gaminhos. Tô. Tá, chat, fala um minigame pra aquecer aqui, gente. O chat vai decidir. Minigame? Minigame. Tá. O chat vai decidir. TNT tag? Não, não tem TNT tag aqui, pessoal. Ó, temos... Escolhe um aí, Iago. Temos aqui, Bad Wars. Temos aqui, é... PVP. Skyroars. Dead Bridge, que não ganhou. Build Bell. Block Party. Sim. Qual que você quer? Tá. Block Party faz o quê? Ele vai no bloco, entendeu? Uhum, uhum, uhum. Vai mudando os blocos lá. Na parada, entendeu? Aí muda de cor, entendeu? Pô, viado, eu acho assim... Eu tô com uma gameplay mais casual hoje. Eu acho que hoje eu ganharia um... É. Esqueci o nome do jogo. Esqueci. Qual jogo, cara? Como que é o jogo? É o... Build Battle. Build Battle. Não, esse eu não vou deixar pro final. Então vai tomar... Você não tem o cúmulo. Eu escolhi por quê, babaca? Tu é viado, cara? Como é que é, Iago? Alô? Escolhe aí o jogo aí, então, cara. Vamos começar aqui, Iago, num Sky Wars, tá? Temos que ganhar juntos. Mas você tem que ficar vivo. Nossa, um player. Dois players, Iago. Hypo. Muito bom, Iago. Não vai dar pra jogar isso. Ou seja... Ah. Red Wars. Dupla. Bora. E tem streamer! É mulher! Cadê? Bora... Bora... Dá gank nela, viado. Dá gank nela, viado. Não. Oi, moça. Vai querer do jogo. Oi, moça. Oi, ok. E se ela tem 12 anos, cara? Tá, e você sabe jogar esse modo? Não é o que tem que pegar os pedaços de pedra aqui e matar a cama dos outros? Não, mas tem que pegar pedaço do que, Iago? De pedra. Aonde você viu pedra? Dentro do teu bolso, cocaína. Olha aqui, olha aqui. Vem, Kaiago. Vem. Você vai me seguir. Tá. Você quer tentar fazer essa ponte? Ó. Não. Tira o shift e coloca. Ó. Vai, tenta aí, tô. Vai. Faz aí. Quem confia no ele tinha que estar novo, pessoal? Vai, Iago. Volta, volta, volta. Volta o cara aí, em cima aí, ó. Isso é um merda, Iago. Parabéns. Relaxa. Vai roubar. Por que que eu mandei eu fazer essa porra então pra eu morrer? Ah, os caras estão tão em arte aqui, Iago. É sempre assim, cara. Na vida dos caras jogam Minecraft, pô. Vai tomar no cu, pô. É, cara. A gente trabalha. A gente tem a comunidade. Dropa, 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 dropa. Atrás! Atrás, Iago! O cara mora no Acre. Alô? A live tá caindo no chat. Alô? Dita oi. Oh, eu tava lagando pra você? Não. Você morreu. Morri. É foda. Morri. Mano, você parece um pobre falando, cara. Mano, pior que você... Eu achei a nofobia. Mano, eu tô amassando eles, cara. Tô vendo aqui. Legal! Você confia em mim? Boa. Você confia em mim? Não. Você não confia em mim, não? Você não confia em mim, não? Eu tô amassando a cara, pô. Na live toda, eu tô amassando o cu também. Que porra. Não, cara. É só pra saber. Você confia em mim? Você confia em que eu consigo matar os caras, Iago? Não, cara. Fala assim, não. Olha como eu sou foda, ó. Olha, Iago, ó. Vaca! Vaca! Basbaguri! Como é que você vai matar esse cabra, bicho? Você nunca mais fala desse jeito, cara. Você nunca mais... Fala igual a Cortella. O que é Cortella? Tem cara que fala... O homem, na verdade, quando se encontra... Ô, Iago, sério mesmo, cara. Ele quer virar roqueiro, velho. É o quê? Meu peru cabeludo, seu viado? Não. O cara do chat aqui, mão humilde, cara. Que pegou câncer, cara. O senhor dele ia ter cabelo. E você zoando de meu pau. Parabéns aí pela atitude. Eu acho que ele não vai ter cabelo, velho. Quando ele fizer uma quimioterapia, ele não vai ter cabelo, velho. Pode mandar arrumar outro sonho aí. Pô, sonho feis químico. Você é racista, velho. Você é muito racista, cara. Racista, porque o cara tem câncer. Você é petista. Petista! Mata ele, Iago. Volta, volta, Iago. Volta, Iago. Volta, Iago. Legal. Ó, o cara vai vir. Quando ele vir, ó. Ó, está a teja, ó. Xuxu! Vai pular, 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 pular. Mata ele! Nordestino burro! Nordestino burro! Vamos botar o minigame. Esse minigame não vai ter. É confiar em outro homem. Na verdade, tem homem. Poderia confiar no homem. Porque o homem, na verdade, não passa. Caralho, olha esse aqui do cara. Iago, olha só, vamos ver de dupla, tá? O homem, ok. Ó, Iago, vota. Villager, computador, fazenda, gato. Gatinho! Não! 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 Votou em gato, votou em gato? Votei. O homem. Ah, balão, cara! Eu só desenhei o tamanho, né? Vamos fazer o atalho esse cara. Ó, tá aí, agora é só. A gente vai fazer um balão, tá? Aham. Eu tenho uma missão pra você. Mas é suspeito? É balão suspeito? O homem. Olha a cara de Jack dele, não aguento. Vai tomar no cu, pô. Vamos que puder também. Abaixa essa mão, rapá. Que é isso? Boa! O gato tá virando assim, cara. Tá me queimando na internet, cara. Pode desenhar o porro do gato, cara. Gato é balão arrombado. Ah, é? Faz o balão de gato. Cara, a gente pode fazer um balão, tipo... Você tá ligado aqueles balão? Balão mesmo? Tipo, balão, balão. Aham. Aí sabe o que é o negócio, amigo? É, Iago? Como que é cerca inglês? Me fala aí, urgente. Cerca? É, cerca. Cerca inglês. Agora, rápido. Como que é cerca inglês, gente? Eu já não sei, velho. Eu já vim no Google até do todo. Cara, eu acho que cerca é fancy. É fancy com F-E-N-C-E, eu acho. É opinião. A minha opinião. Ai, quer comer meu cu? Quer comer meu cu, Iago? Come meu cu. A gente tá vendo, né, galera? O homem não se encontra com outro homem um pouco mais forte do que ele. Ó, quebra tudo ali, ó. Quebra tudo ali, Iago. As madeiras. Não é baixo. Eu penso em dar o cu. Porque, na verdade... Iago, posso fazer uma pergunta, tipo... O desejo do homem? Fala. Posso fazer uma pergunta meio íntima? Pode. Pega o teu bloco, hein? Tem que abrir e ver, tá? Não sei se você sabe. Ah, tá. Sim, fala a pergunta. Você já pegou tua mãe e teu pai no ato libidinoso? Eu já peguei quase. Mentira. Sério, foi quase, foi quase. Conta pra nós como foi. Ah, eu era criança. Tava dormindo no mesmo quarto que minha mãe. O que é isso, Iago? A noci, criança, cara. Eu tinha uns oito anos, cara. Não vi, eu tava dormindo na cama lá. Ah, tá. E a minha mãe tava na cama dela. E aí, pô... E aí, quando eu... Ah, não vou contar isso. Eu vou ficar triste. Eu vou chorando. Não, conta, conta. Agora tu conta. Aí, eu acordei de madrugada, Viago. Calma aí, já vejo aí, Rápido. Fala! Aí, eu acordei de madrugada, minha mãe tava, pô, tá ligado? Em cima do... Tá ligado? Mas ela tava com roupa ainda. Eu acho que tava na preliminar. Aí, eu estraguei a foda do cara. Estraguei a foda dele. Que se foda mesmo. A minha mãe não, pô. Tomar no cu. Chando que é quem? Minha mãe de graça. Cusão. Ô, Iago. E você ficou traumatizado? Não, eu fiquei... Eu perguntei o que tava acontecendo, né? Aí, minha mãe falou... Não lembro o que foi que minha mãe falou. Eu acho que tava brincando, sei lá. Brincando, brincando. Brincando com o pau dentro da cheleca. Parece uma brincadeira. Aí, minha mãe falou... Ah, não sei o quê. Eu sei que eu tava tão coisado, pô. Tão triste. Que eu fui dormir, pô. Fui dormir só de madrugada. E eles ficavam acordados. Ela conversou comigo. E ninguém fodeu. Você viu que eu já peguei minha avó? Pegou a tua foto ou pegou a tua mão? Ô, Iago. Que nojo. Eu não duvidi nada de tu, não, cara. Tu é todo um... Tu é maluco. Que eu peguei minha avó, caralho. Tu é bem em desenhar no Minecraft, hein? Caralho, que desenho bem feito. Não, o chat me xinga pra caralho. Sabia que o chat me xinga, me alopra toda vez que eu faço Minecraft? Não, pô. Tá bom. Não, tá bom, pô. Chat, vocês gostaram do meu desenho, gente? É um balão. Sabe o que a gente podia fazer? Por que não bota um balão mais gay, tipo um monte de cor? Ah, tá fazendo isso agora. Não. Gostou? Tá pronto o meu balão. Não, os balões ficam uma merda, cara, que é parte de cima. Faz uns bagulho colorido, cara. É, faz você agora, ô rombado. Tá fazendo porra nenhuma aí, rapaz. Ixi, botei o bloco errado. Tá, vou quebrar aqui e botar umas... Xixi. Xixi. Chate, ó. Agora vocês estão prestes a ver... Iago construindo. Eu não vou mais fazer nada. Você que vai fazer o balão agora. Vai. Valeu. Aqui, ó. Ó. Ó, então, Iago, quando geralmente a pessoa faz LGBT, meu chat começa a espumar fogo. Eles não gostam muito, assim. Meu chat fica espumando tropa do Iago, mata gay, mata viado. Eu não tô fazendo nada, cara. O que você tá olhando na minha costa? Eu arrombado. Ó os caras ali, Iago. Ah, o cara tá vendo, cara. Para de ver, ô filha da puta. Tá, ô chat, o que que você falou que tá aqui pra melhorar o nosso balão? Não, porque não bota aquele bagulho de fogo embaixo. Igual tem na xereca da tua mãe. Vai balão, a movida... Ixi. Bota um fogueiro aqui. Não, aí quando eu começo a falar da tua mãe, você acha ruim, né? Não, você começou por medo. Eu achava que nós éramos amigos, sabe, Iago? Eu achava que nós éramos amigos. Nós somos mais que amigos, nós somos friends, cara. Porra, respeito, cara. Não, não, friends é o caralho. Aquela série lá, né? Então, eu não, eu não. Fred. Não. Tá. Bota um fogo aqui embaixo, cara. Bota tu, caralho. Eu não sei onde é que tem fogo, cara. Além de ser no cu da tua mãe, por mal. Você foi de graça. Flint. Aqui, ó. Pega o fogo. Ô, Jato, como que chama aquele bloco do Nether lá? Como que chama aquele bloco vermelho lá, Iago? Você sabe o nome? Sei. É Red Tube. É Red Tube, cara. Ué, é o tubo vermelho, cara. É Nether Hacker, idiota. Aqui, ó. Ah, tá. Ah, eu sou idiota porque não sei o nome do bloquinho do Minecraft, já. Não, não, não. Idiota sou eu. Calma aí, calma aí. Você colocou uma tocha. É. É a marcha do... É. Do balão. É. Tá, olha, Dada. Mas o fogo é em cima e embaixo. É embaixo. É aqui assim, ó? Não, tipo, ele é aqui na... Tipo... Olha aqui, é assim? Do balão. Não, era pra estar mais em cima. Aqui em cima, aqui, ó. Então, pera, então, pera. É do... Aqui? É, 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 é. Não dá. Tem fogueira, não, aqui? Ou será que tem fogueira? Que fogueira, cara? Esqueiro, viado. Não, pelo menos tem fogueira, cara. Pera aí. Pera aí. Não dá pra fazer fogo, não, filho. Aqui, ó. Notas. Ah, bota mais perto aqui do bagulho, cara. Bota mais pra cima isso aqui. Caralho, bota tu, cara. Fogado da porra, mano. Aí, aí, aí. Bota fogo aí, bota aí. Agora que abre isso aqui. Aí, porra. Aí, porra, caralho. Nossa, o Broco... Nossa, como que... Parabéns, aí. Bem realista mesmo o balão, filho. Bem realista mesmo, hein? Parabéns, aí. Porque eu vou desvoando aqui, construindo um balão com um... Parabéns, não, parabéns. Não, não, você tá certo. Se a gente ganhar, eu te dou boga. Chega de bosta. Porque eu gosto da cor vermelha aqui em cima. Vamos lá, Iago. Vamos votar no dos caras. Vamos lá, Iago. Ó! O que você achou desse, Iago? Eu votaria um... Gostei, eu gostei. Ficou legal, LGBT. Foi bom, mas se for não ter chance de ganhar da gente, eu vou botar não gostei, porque tem chance de ganhar da gente. Não, mas tem que ser... Que porra é essa aqui? Essa aqui é uma cesta básica, né? Isso aqui seria o balão da tua mãe, né? Pela cabelo, né? Porque... Olha o tamanho dessa porra aqui, né? É. Olha o Maldir. Eu vou dar um Maldir, tá? Olha o nosso, Iago. Vou dar um... Ah, não sei como dar. Bate palma, Iago. Bate palma. Olha o nosso tem fogo, tá vendo? Só a gente pensou fora da caixa. Foda, disseram foda. Muito bom. Muito bom mesmo, tá? É, isso aí é não ganhar esse. Podre! Não, isso aqui... O cara botou fogo em cima, tá? Não, isso aqui parece um bolo, cara. Ok. Não, não gostei. Tá escrevendo no pen e arrombam, tá? Não, mas não lê, não. Ah, o cara botou de noite, cara. Qual foi? Onde o cara se desenhou uma árvore? É o palhaço, cara. Palhaço? É o Pennywise, caralho. Puta, é o Pennywise. É o Pennywise, cara. E o cara fez a Thaís Carlos mesmo, viado. Puta que parada. Não ri. A gente tá cancelamento, tá? Não ri. Modo sério. É, é, é. Modo sério, Iago. Muito palha, né? É. Ixi, que é isso aqui? Caralho! Muito bom, mano. Os caras é pedreiro, cara. Os caras é do pedreiro aqui, mano. É o Pennywise, cara. Os caras são fissurados no pênis, né? É, ainda mais no Pennywise. Ué, o cara fez descer um pau? Que porra é essa, Iago? O cara fez um mindcraft aqui. Eu odiei. Não, ele fez... Eu odiei. Eu odiei. Pau comigo não é legal. Pau comigo não. Né, Iago? É, é, é. Ah, outro... Ah, tá bom. Ficamos em Quito. Em Quito. Tá bom, tá bom. Mas olha, não tem como não ganhar disso aqui, Iago. Não, o tema era balão. Não era palhaço, cara. Ô, Iago. O que que o palhaço segura na porra do filme do Itchakos, Iago? Ah, tá, Iago. Só um minutinho que mandaram uma print aqui. Esse cara que você faz live junto... Olha a minha live, Iago. Tu? Iago, o que que é isso, Iago? Deixa eu ver, calma, eu vou ouvir. Ah, Iago, o que é isso, cara? Deixa eu a live, deixa a live, Iago. Corre, reviando, os caras, porra. Ô, viado, na moral, os caras, porra, velho. Eu passei três anos na internet tendo conteúdo sem ser cancelado. Foi uma semana na porra da Twitch, já querendo bater, querendo comer minha mãe. Não! Olha a sua cama aí. Porra. Se explique. Eu? Me explicar? É. Não tem que explicar, não. O que que é isso aí? O viado, a mãe dele provavelmente é puta e tá carente em casa. Quer comer o cu de alguém? Vai comer o cu dos no peito lá. Ô, Iago, a mãe dele morreu, né? A mãe dele morreu, a mãe dele morreu, a mãe dele morreu. Ela morreu de desgosto, né? Um filho desse também, tomar no cu, pô. Tá vendo, a Raipeda? Você é teu amigo? Quer dizer, você é meu amigo dele, né? Não, você nem é que é o Raipedo. O Raipeda tudo muda com o Almeida, com o Raipeda. É o quê? Eu conheço. É o Raipedo. Eu conheci o Paimado, né? Eu conheço o Raipedo. A Raipeda aqui lá, que te comia na escola lá, cara, no banheiro, entendeu, gente? Ah, é o Raipedo que fez teu cu de brinquedo? Não, não. Não, foi da tua mãe mesmo, não foi o meu não, tá, Iago? Volta no tema, Iago. Vaca, 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 vaca! Desligue a Tainara! Tá mutado, Iago. Alô? Alô, Iago? Alô, tá me ouvindo? Ixi, acho que ele caiu, hein? Ué? Alô? Mano, toda vez a internet dele cai, cara. Quando ele joga comigo, cara. Alô? Tá com a outra, você tá trolando. Iago, você só tá mexendo a boca. E pra mexer o quê, cara, você tô falando, pô? Não tá saindo tua voz, idiota. Fala alguma coisa, caralho. Vou ouvir na Lone. Eu vou ouvir aqui. Ô, voltou, ô, agora voltou. Ah, voltou, né, seu viado? Voltou, voltou, voltou. Ah, que coincidência, não. Voltou, voltou. Voltou na hora que eu fui ver a live, velho. Não, voltou mesmo. Ah, desenha a puta da tua mãe aí. Ô! Cadê tu, cara? Tô aqui, caralho! É sozinho esse? Olha o que o cara falou, Iago. Vou fazer a mãe do Iago. É, os caras nem conhecem a minha mãe. Ah, falou que é brincadeira. Ô, é sozinho esse ou é em dupla? É sozinho, né? Você tá me vendo aí? Ah, então tu vai ser grossão agora. Você vai. Vou te mostrar o que é grossão aqui, tá? Quem vai pagar por isso é tua mãe, tá sabendo, né? Ô, Jardim, qual que é a cor de uma vaca, ô, Iago? Você tá pesquisando? Você tá pesquisando? Não, eu tô mais lorinha, caucasiana. Parece ser até da Suécia. Olha o que você falou da minha mãe, cara. Eu falo bem dela. Você falou que minha mãe é má. Má? É. Cara, pô, você tira tudo de contexto. Eu vou sair da Twitch, cara. Tomar no cu, eu sei de lá pra mim lá. Tomar no cu. Pode ser que troca o meio, o Vanessa Lopes, não sei o quê. Não, mas como que eu... Como que eu... Como que desceu uma vaca, Iago? Aqui, eu vou descer uma vaca aqui. Acho que ela é loira. Pronto. Ó, Chato, será que tem chance de alguém... Olha esse canalha pesquisando no Google, olha. Pra pisar os peitos da vaca, eu sou banido? Alô? Ai, Iago, você é muito legal, cara. Quer comer meu cu? Lobo isso, cara. Ué, qual que é o problema, cara? Eu vou brotar, ativar, eu vou comer tudo a ponta. Não, 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 foi mal, foi mal. Não, não, já tem que... Já tá clipado aí, guarda esse clipado aí. Não quero, eu não quero. Você vai me comer a força? Eu vou falar em ativar, tu vai querer. Você vai me comer a força? Não, a força não, tu vai querer, cara. Não vou, como que... Tira a vaca! Sai, vaca! Tira daqui! Eu faço pra tua mãe, viado. Respeita ela, caralho, que é da puta. Mano, a vaca tá aqui, velho. Não, mora aí, cara. Tu quer fazer o quê? Comprou carro só pra tu, então, ué. Ah, removi. Tá, vamos fazer uma vaca. Bom, primeiramente, vamos pegar a cor marrom, a cor branca, a cor preta, a cor branca, eu já falei, né? E a cor cinza. Tá, vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos fazer as patas da vaca. Tá? Agora vamos fazer aqui, ó. Vamos dar o nome pra minha vaca, gente? A vaca vai ser... Como é o nome da tua mãe, ô Iago? A bica, a nave. Não, a minha... Você é meu irmão? Soou. Soou. Eu tô falando sério, cara. Não fala mais nessa porra, você tá lá, não. Vai tomar sério do teu cu também. Soou. Não, cara, que o seu sotaque é maneirinho. É maneirinho. Valeu. É maneirinho, viado. Ô, você nasceu na Paraíba mesmo? Não, Pernambuco, cara. Ô, eu acho que tem jacaré aí. Tipo, não, é tubarão, quer dizer? Só se for o do Tchan. Tubarão? Ah, não, é Recife, né? É, em Recife, cara. Recife é a capital. Já. Já. Fazer o que lá? Não vai tomar no pão, porra! Fazer o que lá, cara? Fazer o que lá, cara? É, se eu procurasse do Job, né? Ia comer uma do Job, já é água? Pior que não, né? É, porque eu não que comi. Eu tenho medo de pegar a doença. Comi. Eu ia comer. O que que você fala igual a ver? Vou dar uma mostradinha. Vou dar uma mostradinha, né? Ô, imita um Paraíba aí, vai. Vamos ver como fica. O nordestino imita um Paraíba, vai. No sul, no sul. Não entendi. Pô, tá parecendo um panda, minha vaca. Mano, imagina o panda dele, gente. Imagina a vaca dele. Job da mãe dele é mil reais, o Robson falou. É verdade, Iago? A minha mãe? É. É que a mãe do Robson não tá em cruzeiro, porque lá em Manaus não chegou moeda nova ainda. Tá lá, dois cruzados. Tu pega três minutos de Job lá. Vai deixar, Robson? Vai deixar, Manoara? Manoara. Vai pra mamavara, esse viado. Ixi, pra ele. Fala assim, é mostradinho, fala, fala. Ô, viado, nossa, esse bagulho. Fala assim, é mostradinho. Ah, cara, esse bagulho deixa triste com a internet, de verdade. Internet, hein? Esse bagulho não deixa de ir com a internet, hein? Ah, cara, nossa. Como faz o nariz de uma vaca, gente? Pronto, acabei. Mú! 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 Acabei. Não olha a minha live, não olha a minha live. Não, vai, vai, vai dar rápido a vaca aqui. Cara, o meu ficou muito bom, Iago. Iago! A cara ficou, se não me te dar, a cara do meu vai estar bacana. É assim do meio do quê? De Downson. Ah, não, não, se sacou, não, não. Agora, cadê? Eu botar o Amei, pô, ficou foda pra caralho a vaca do cara. Ah, então tem nome, ela, pô. Reporta aí, reporta esse lixo aí, cara. Não, eu dei Amei, botei Amei. Caralho! Fez até a buceta na vaca, cara. Cadê a cabeça da vaca? Foda-se. Caralho, foi uma bucetão aqui, viado. Mas esqueceu a cabeça dela, né? Ah, isso aqui... Mano, não, isso aqui ficou bom. Caralho! Mas parece que tá com barba essa merda, cara. Porra, se ar... Mas vou dar um gostei, eu gostei, você gostou? Eu botei a Amei aqui. Acapetista. Petista? Nossa, e a Leandrinha? Ah, não, 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 não. Tá longe pra ser um cachorro essa merda. Isso aqui parece... Mexeu no cachorro com o coelho, cara. Isso aqui tá parecendo uma doença. Se isso aqui ganhar, eu vou fechar live, viago. Você tá avisando. Se isso ganhar, eu vou fechar live, viago. Tá avisando. Eu achei bonito esse. Não, 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 não acredito, foi você que fez aquela merda, Iago. O quê? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mãe do Iago. Vai deixar? Ah, não. Não, fica caralho. A mãe dele morreu. Olha, você ficou muito bom, mano. Essa aqui é uma reina do Papai Noel. Essa aqui não é uma vaca. Odiei. Ela é zarulha. Olha lá, olha lá, lua reina. É o meu, Iago. Eu nem fudei, né? Sério? Uhum. Bagulho feio do cara. Calma a boca. Porra, que zarulha? Porra, que zarulha? Você que é doente metal, eu. Você não consegue enxergar a beleza da minha vaca. Tá. Tá, mas ficou bom, ficou bom até. Eu darei um gostei aqui que ele fez a teta. Eu esqueci da teta, cara. Eu fiz a teta no meu. Você fez a teta da tua? Ah! Ah, mano! Oh, que nojo, cara. Repórter, essa porra aí, o arrombado. O que você tá indo, cara? Agora que eu lembrei de uma piada aqui. Olha, você ficou bom. O que você achou dessa? Não, ok. Não gostei, não. Por que não? Não sei. Não tem cara, a vaca não tem cara. Que racista do caralho. Ah, qual é, cara? Calma, tchau. Calma a lébica. 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 Olha aí, olha aí. Repórter, né? Ah, o cara de Naga, não. Ele tá sendo ventilador. Como é que é, Porta? Não é o ventilador, Naga. Não é o ventilador, Iago. Fabi, gostei. Gostei. Filha da puta. É pra reportar esse lixo aí, ó. Daiki. Tinha que ser o Daiki, né? É, se fosse o Daiki era tu. Opa, quem é essa? Mano, essa ficou muito boa, Iago. Mas aqui não tem cara, pô. Parece que o cara de um gato. Não, não. Essa ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Ih, nem consegui votar. Nem consegui votar. Fiquei em sétimo, viado. Ficou em que posição? Esse é de quatro. Ganhou, ué? Ficou bom, mano. Roblox! Naruto, Naruto, Naruto! Tcham de chau! Eu sou o Naruto, sabia? Ai, Iago, mita o Naruto aí. Mita o Naruto aí. Eu não gosto de Naruto não, cara. Deixa eu ver o que o Rapido mandou pra mim. Calma aí, um minuto. Tá igual mesmo. Ô, Rapido. Ô, Rapido. Ô, Rapido. E tomar no cu, você não quer não, né? Agora, criticar a porra da minha build, você gosta, né? Já vejo, Ana. Calma aí, Ana. Aguenta aí. Ah, eu não sei fazer isso, não, cara. Tá, vamos lá. Naruto. Vamos utilizar aqui. Amarelo. Ô, chatinho, o Naruto tem o cabelo qual cor mesmo? É laranja ou é amarelo? Como que é mesmo, o Iago? É rosa? É... É amarelo, a roupa que é laranja, a roupa que é laranja. Ah, tá. Perfeito. Faz o cachar aqui. Nem sei quem é o Iago Rapido. Tá, amarelo, laranja... Cinza? Cinza? Cara... O que você vai fazer? Tem muita cara de Jack, cara. Não tô aguentando, gente. Ô, viado, esse bagulho pode pegar mal pra mim. Não, mas você é, ué. Fazer o quê? É, Jack. Tá, vamos pegar o cinza. O branco. Tá. Ô, chatinho, eu não vou pesquisar no Google. Beleza? Eu vou seguir minha intuição aqui, ó. Primeiramente, o cinza. Ô, como que chama aquele bagulho que o Naruto faz? Com quem é, Iago? Com as mãos? Eu acho que é sexo. É masturbação, meu. E se eu fizer o Naruto metendo no cu da Sakura? Será que ia ficar maneiro, viado? Jutsu? Esse cara é maluco, cara. Tá, eu pego o preto aqui, ó. Ah, qual é, viada? Qual é o quê, rapaz? A cor aqui do broco, porra? Ah, é que eu só tô ouvindo o áudio, cara. Não, filha. Então os caras tinham de contexto, entendeu, filha? Tá. Eu acho que é assim, né? Qual que é o seu personagem favorito no Naruto? Eu morro quando acaba, por exemplo. Não, mas tem que ter um personagem, né, cara? Eu não conheço nenhum, cara. Eu sei que tem a gostosinha do cabelo rosa, a Sakura, né? Gostosa. Tem a Rinata, né? Rinata. A Rinata é cega, né? Que rosado no olho dela, se não me engano. É sério? É, é. Não é a Rinata que é cega? Com certeza que foi o Gojo. Como é o nome do cara lá? Não sei, já não entendi anime, não. Como que é aquele... Como o nome daquele cara fez lá o... Kuki. Kuki? Rock Lee, pô. Não é Rock Lee, não? Que é o cabelo de cuia? Rock Lee, ele mesmo? Que Gojo! Qual que é o personagem mais forte do Naruto, pessoal? Pô, eu queria assistir Naruto, cara, mas eu sou muito... Não é pra mim, sabe, Iago? Não é pra mim. Pô, o anime tem 15 mil episódios, pô. Eu acho que eu não tô com a fazer, não, cara. Eu acho muito tempo pra assistir. Você tá criticando quem assiste anime? É. É. Eu só acho que eu uso a foto de anime em resfaciar, pessoal. Vai, 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 vai. Eita, Tidana Timor! Eita porra, filha da puta! Caralho! Oi? Oi, tudo bem? Alguém aí? Opa, como é que você tá? Mano, meu Naruto vai ficar muito bom. Meu tá ficando bom também. Muito mesmo, tá, Iago? Você vai falar, meu Deus, muito Pogger. Mano, tá muito bom! Chate, notas! Sério! Meu Deus, cara! Eu acho que eu me surprei nesse desenho aqui que eu tô fazendo. Eu também. É o melhor desenho que eu ia ver na vida. Olha isso! Caralho, tá muito bom, meu Deus. Mano, o meu tá muito bom! Ele tá com AIDS? Não. Pior que ele não tá com AIDS, sabe? Você acredita nisso? Pior que ele não tá com AIDS, não. Você acredita, meu amigo? Tá. E tem um negócio assim na casa. Aqui é aquela... Aquele papel que ele usa aqui, sabe, Chate? Aquele papelzinho, sabe? É que bagulho? Sabe? Papel? É, um papelzinho que ele usa na cabeça. Eu acho que o meu virou super saída sem querer, minha. Pega aqui o branco aqui, ó. Meu Deus, seu barofa! Muito bom, mano! Oxi! Minha mãe mandou áudio do nada. O que será que aconteceu? Ela vai te contar uma coisa que a gente fez. Cala a boca, é. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu falo aquela segreda. Eu quero surfar meu raio com essa fábrica. Tá, vamos lá. Chate, tá igual o Naruto ou não tá igual? O meu tá muito bom, cara. Puta que páreo! Mano, ficou muito bom, cara! Naruto do Ceará? Ô, amigão que só critica, vai tomar no seu cu. É o cabelo dele, caralho! Só critica, cara! Caralho! Nossa, o meu ficou bravo, meu ficou bravo. Vamos ver, vamos ver. Mano, muito bom! Caralho, velho, eu adorei, mano. Perdemos, perdemos. Perdemos pra caralho, mano. Eu fiz até uma mandiocazinha na mão dele aqui. Nossa, mas o que eu gostei? Fez o braço inteiro no cu da Sakura e esqueceu de pegar? É ridículo isso aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Então, ok. Ah, o que é isso na mão dele? É o Gama e Gama e Rá? Acho que é a Pokébola, que é a B. Não gostei dessa aqui não, viu? Dá um ok por educação, né? Porque pelo menos o cara... Essa aqui ficou bom, essa aqui eu tava meio. Ô, Iago, eu sinto... A cara é que eu na... Eu sinto que foi tu, Iago. Não, não foi, não foi. Nada do TV aí, não foi, não. Como que não foi você? Não foi, cara. Olha aí, Siago! O cabelo tá meio... Mano, ficou muito bom, Iago. Dá a legendária, por favor. Por favor, implora. Dá e-mail, por favor. Ah, eu tenho, né? Ah! Que porra é essa? Tá cheio de placa, cara. BMK merece vir. Nossa, tá ridículo. Parece só não, Boliviano. Reporta. BMK não, que quebrou pra caralho. É, ele mesmo. Quebrou ação pra caralho. Ah, Iago! Ô, Naruto fazendo justo pra que a Mabandéja nem tem, velho! Reporta essa porra aí, mano! Botei e gostei. Tom! Streamer e barra TikTok é homofóbico, ô. Ah, por contrário. Que que é isso aqui? Que porra é essa? Raposa, botei o dinheiro. Que porra é essa, cara? Ô, isso aqui tá bom pra caralho. Iago, eu sinto que foi você, Iago. Iago, eu tô sentindo que foi tu. Não sei porquê. Iago, que porra é essa, Iago? Foi o que deu pra fazer, amigão. Foi o que consegui fazer. E essa puta aqui, quem é? Que porra é essa, cara? Que merda é essa, cara? Não era pra ser Naruto? É, não entendi, não. Oxe! Isso aqui é o Charuto, só que tá queimado. Desse daqui. Não gostei. O quê? Olha o que você falou. O quê, cara? Ela tá queimado, cara. Porra! Mal pirocão. Filha da puta! Mal pirocão. Olha o que tá ali, mano. Ah, corre, é, cara. Não, os caras não perderam. Ó, isso aqui tá bonito. Nossa, tá ridículo, cara. Parece o GRM, sei lá porquê. Olha o tamanho da cara dele, toda gorda, caralho. Vou dar um gostei aqui. Vou dar um gostei. Você tá falando em gordura, sem falar minha mãe. O que é que tu comia quando tu cortou açúcar, cara? Tua mãe. Faz o L. Faz o L, Naruto. Faz o L. Esse ficou bonito. Ozzy fazendo jutsu, clonização. O quê? O que é isso? Repórter, isso é racismo, cara. Ah, mano. Espero que você possa ser sábio. Nossa, por um segundo, eu achei que era um pintor austríaco. Caralho, é isso que dá quando você faz sexo com a prima e nasce um filho. Ah, mano, olha isso, cara. Fiquei em segundo, porra. Fiquei em segundo, caralho. Faz o L, porra. Toma, caralho. Eu fiquei em 11. Em segundo, porra. Pelo menos tentou. E essa aqui? Faz o que desse cara, cara. Eu tô tentando dar meu melhor. Eu tô tentando dar meu melhor. Mas tá complicado. Goku, Goku, Goku! 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 Não, não, Scooby-Doo, 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 Scooby-Doo. Scooby-Doo! 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 Vota, Scooby-Doo, vota, Scooby-Doo. Ô, Iago, dá um latidão aí, Iago. Dá um latidão aí, Iago. Latido? Dá um latidão. Como é, cara? Dá um latido. Eu vou fazer o Salsicha. E se eu fizer o Scooby-Doo? Chupando a caceta do Salsicha. Ah, viado, aí tu perdeu a linha. Mano, tá Isso é azotopia O Scooby-Doo, ele tem umas manchas azuis, não tem? Alguma coisa assim? Azul não, cara Acho que é marrom Não, marrom é ele Não, mas é mais marrom Como assim mais marrom, cara? Tem o marrom claro e o marrom escuro, cara Que isso, Thiago? Se perde, hein, cara Por quê? Tu tá falando que o Scooby-Doo vai nober a caceta do salsicha Eu que me perdi Você chamou o Naruto de charuto, cara Ele tá falando Ele tá ficando igualado, cara Cara, o que você tá falando, cara? Olha o que você falou do Naruto aí Você falou charuto Mano, você é um racista de merda, né, Thiago? Ele não é Tá, vamos lá, chat Vamos lá Bom, primeiro Ô, chat, o Naruto O Scooby-Doo tem coreira? Tem, tem, tem Tem, né? É azul, não é? Alguma parada assim? Eu acho que é o verde, tipo Que verde? Azul, babaca Vamos lá Tá, vai ser na grosseria, então Ó, eu vou fazendo um pouco mais magro, tá, chat? Vai ficar muito bom mesmo Pega aqui Agora eu vou ter que dar vida nessa Senão já já o Raipeda vai printar E vai comparar a minha arte Minha arte? Porque isso aqui é arte Com o Scooby-Doo real Mas isso aqui vai ficar muito igual Eu vou dar meu máximo, tá, Iago? Seria o maior artista 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 Iago, fala direto Ar 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 Tis Tis Tá O homem Artista Vai, fala, fala Artista Na verdade Apenas passa O que é esse que você tá ficando falando, cara? Na verdade Tu nunca viu o Portela falando, cara? O que é o Portela, cara? É um cara que, sei lá Acho que ele é coach Que ele fala assim O homem, na verdade Quem? Ele encontra com outro homem Te perguntou? Não Quem é o coach? Tá O chat, as orelhas dele é pra cá ou pra cá? Não lembro Bom, eu vou dar meu jeito Também, mas na moral Na moral Você alimentava de quê? Cortando açúcar, cara Eu fiquei pensando Pô, o cara cortou tudo Tem açúcar, cara Ué, não, idiota Tem açúcar de doce, cara Olha, que merda, então Ué Isso aí eu faço, já É, eu tô percebendo, hein Pior que eu sou magnífico Aqui minha cara é redonda Pelo teu físico Tá pra perceber Cara, me dá um ódio Me dá um ódio Quando eu nem acabei a minha construção E tem filha da puta Vagabundo Falando coelho Calma, cara Eu nem acabei, porra Que buceta, cara Nem acabei a porra do meu desenho Desgraça Esse coelho tá compacto Agora faz o rabo dele aqui, ó Ih, ah Menor se perde Por quê? Falando do rabo do cachorro aí Não, e o cachorro-terro, não? Não Não Vai tomar no cu, cara Não tem como você Se assorviu nem fudendo Eu não sei assoviar, cara É só você assoviar com o dedo Eu também não sei assoviar De jeito nenhum A boca só serve pra chupar a buceta De atibaia 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 é o quê? Atibaia, né? É Não, atibaia é esse, cara É? Não, não Achei que era só Achei que era só E quem nasce na Paraíba é o quê? Paraibano Pobre, né? Depende Você se considera rico ou pobre? Cara, eu me considero bem Sim Hoje em dia eu tô bem, né? A cabela venceu, cara Pior que dá pra ver, cara Tipo, quando você ligou a buceta Não dá pra perceber que você é rico Tipo, a sua buceta não trava A sua buceta é boa Não trava nada A qualidade é muito legal Não, não Ô, a xalalalala Primeiramente, o arrombado Muda esse nome, tá? Segundamente Capivara é o caralho Beleza, meu amigo? Terceiramente, a xalalala Vai tomar no cu, a xalalala Chate Quem confia, digita Quem confia, digita Iago, se for você Eu vou fechar live Se for você Que desceu esse escúbido de pau Alô? Oi Ah, não Ah Ah, cara Blanco, porra Ah, não Mano Olha o que vocês estão fazendo, cara Reporta isso, cara Odiei, odiei Olha, eu comendo o cu do cavalo aí Do cachorro, porra Escúbido Bidu Botou o escúbido pra conhecer a salsinha Olha o que você falou, babaca Escúbido Ah, não, 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 não Não, gente Isso aí é o teu, isso aí é o teu Isso aí é o teu Isso aí é o meu, isso aí é o meu fogão Quando é um bagulho O Zarolho sempre é o teu Cala a louca Não é Zarolho, cara Não é Zarolho, porra Não é Zarolho Não é Zarolho, cara Meu Deus, Iago Nossa, não, parabéns Não, parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, cara Vai ficar em segundo Não, não, ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar, esse cara vai ganhar Você não vai ganhar, Iago Eu vou, cara Tchau, gente Ele tá fumando maconha Ah, não Gente, diga não as drogas, pessoal Olha o olho dele, olha onde tá o olho dele, velho Não, 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 ele tá na nóia Ele tá na nóia Caralho, ficou bom pra caralho esse também Adorei Mano, ficou muito bom Mas eu vou dar uma adorei, eu vou dar uma adorei, cara Porque o outro ficou melhor Ô, amigão Pra que fazer a porra da caceta, ô, filha da puta É jogo de criança, cara Manicato, porra Malfiro a cama, viada Verdadeiro Não tô te entendendo legal, não, meu amigo Que porra é essa aqui, caralho Verdadeiro monstro tava dentro das cuecas do Scooby-Doo O Scooby-Doo, filho de pirocar Cara, o tema Scooby-Doo não é chau-xista É, não tô entendendo, não Ih, eu derramei sem querer, eu ia botar o dinheiro Não, mas dá pra mudar, dá pra mudar Ah, dá? É o dinheiro, então Tá, eu vou dar um ok Ah, qual é, viado O xereca preto, o xereca preto, qual foi? Onde você viu o xereca preto? É cinza, cara Ah, pelos pubianos, né Não tô te entendendo em água Tchau Mano, porra Vamos, caralho Confia, porra Os guris, caralho EG, porra Amo, caralho Fude com a porra Rapido, vai tomar no cu Eu não sei nem que porra de animal é esse, cara O que é isso aqui? É um bombril? Que porra é? Isso aqui é um animal? Um bicho? Essa merda aqui, caralho? Filha da puta Não interessa Como que você ganhou o bagulho, cara? Não vou jogar outro Eu sou bom, cara E agora, olha a minha live O jogador na Elge Vish E da equipe que você denunciou foram recentemente punidos Vai Ai, que banho esse cara, cara Banho esse cara, viado Eu não fiz nada, eu apenas reportei Não, eu não tenho nada a ver Olha só, agora vai jogar esse aqui Ué Pra finalizar Eu não vou encerrar a live se a gente não ganhar esse modo Eu tô falando uma boa, nós temos que ganhar Nós temos que chegar no outro lado e pular no buraco, entendeu? Entendi Vai, Iago Só batir neles, Iago Iago! Já morreu, né? Porque então é ruim Vou matar um aqui, vou matar um, vou matar um Beleza Beleza, Iago? Ó, ó, ó Matei, matei, matei Matuto Matei, não Iago, matuto, Iago Eu não consigo me prender na cabeça aqui, cara Ó, Iago, ó, Iago, sério, cara Você passa fome, cara? Não Você é muito ruim, cara Você não me ajuda, vai ficar a live inteira aqui Ó o cara ali, Iago Morreu, Iago, morreu Relaxa O cara atrás de você, beleza, acima, bate nele Bate nele, é beleza, Iago, beleza, relaxa Matei, Iago Fica tranquilo, meu amigo Matuto, matuto, Tiago, matuto, Tiago Matei Legal Me segue, me segue Vou pular um buraco dele, pular um buraco dele Não, Iago, pular um buraco Ele planeu o buraco, ele planeu o buraco Ai, é foda Pula o nosso buraco E agora é só Não, não, eu tenho um modo melhor Eu tenho um modo melhor Tá Tá preparado? Acho que não Quem confia, respira Inspira Ih, caralho Ixi, louco Ai, 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 ai Cara, pare, pô, pare, cara Iago, Iago Iago, você comeria meu cu? Já vejo, Pedro Henrique Pera aí Olha só, Iago Esse aqui você sabe jogar, né? Sei, sei, sei Me segue Só me segue, vem Tá Meu Deus Você constrói bem, hein, Iago Vem, Iago, pula Se você errar, você é um noob Pula Tu botou o bloco na frente de propósito, cara Mas dava pra pular Não dava, cara Acabei de pular Não dava, cara Não dava, cara Eu acabei de pular Você botou o bloco ali Vem, Iago, vou te esperar Vou te esperar Vem com os caras, é bom, Iago Vem Vai que dá Vai, pula Não, demorou Faz aí, tua graça aí Faz tua graça aí Vai, vai, o cara tá chegando Não, faz tua graça aí Pro teu público aí Parece que eu sou um PCD Vai lá Vem, Iago, o cara tá aqui Tô tentando, cara Vai, pula, vai, pula Não, tem que pular isso aqui Não tem como Só tem como É impossível Impossível Vai, agora eu fiz uma ponte Eu fiz uma ponte Fiz uma ponte Vai, vem, vem, vem Rápido, rápido Agora eu não quero mais Vai Bora, bora Pula aqui Pronto, eu fiz uma ponte pra você, meu bebê Você é meu bebezinho Ó, Iago, olha só Dá pra ganhar Dá pra ganhar, Iago Dá, dá, os caras são uns Ó Bate nele Que porra Calma, eu cheguei no lugar Cadê você, caralho Matei, 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 matei Matei Ruxa, ruxa Matou outro, matou outro Quebrar com uma dele Quebrar com uma dele Beleza, beleza, quebra Beleza, Iago, beleza, Iago Parabéns, maravilha Tô chegando E bateu Tão batendo Ah, não consegui quebrar, não Relaxa, relaxa Vem comigo, vem comigo, rápido Vem, Iago, vem, Iago Tô relacendo, tô relacendo Tô relacendo, porra Vem, Iago, vem, vem Vem, vem, pula aqui, pula aqui Passar uma ponte pra você Pula, pula Beleza, maravilha Pula pra cá Pula no broco Beleza Tá seguindo Maravilha Vai lá aqui, vai lá aqui Juta nele Relaxa, 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 relaxa Maravilha Ele tá com espada de pedra Relaxa, porra Vem, vem Matei Boa, boa, ganhamos, ganhamos Bora, bora Aqui é GG Aqui é GG, porra O que você tá fazendo a ponte de Juniperão aqui? Matei Quebra a cama Quebra, 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 quebra Beleza Mate os dois, Iago Vamos, 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 vamos Você vai matar outro, mata outro, tá atrás Você vai matar Você vai matar Você vai matar Matei, matei Beleza, porra É a dupla, caralho Porra Filha da puta Eu falei, eu não ia fechar live até não ganhar, Iago Isso Tá entendendo? Não ia fechar Não ia fechar Vem cá, Iago, vem cá Vem no meu lobby Vamos fazer a intro, vamos fazer a intro aqui Vem no meu lobby Mas já acabou o vídeo Como é que você vai entrar agora? Não, eu vou se despedir Ah, tá Como é que eu faço pra ir? Ó, ó Clica Clica na Clica nove Nove? Tá vendo Tá vendo a A A A cama, tá Foi com a cama, tá Tá, tá, tá Tá vendo a estrela? Tô Então, você clica na estrela Aham Aí você vai lobby e cinco Cinco, tá Vai Cheguei Cheguei, cheguei Cadê você? Tá aqui na lobby Não tá não Eu tô no cinco Ô, meu Deus do céu Calma aí, gente Ainda tá aqui, ó Aqui é você aqui, ó Fica do meu lado aqui, ó Vem cá Galera Esse foi o vídeo pro canal Tá É Tô aqui com meus amigos da live Chat Dá tchau pro vídeo, chat Dá tchau, galera E hoje o Iago vai se despedir Do vídeo do pessoal Vai, Iago Deixa o like aí, galera Se inscreve Ativa o grelinho do sininho Pra quando eu piscar a notificação Você Caralho Tomando o beijo Segue aí o YouTube aí Live do Iago gostoso Tô brincando Segue lá Mendigo do caralho Corta, editor Tô brincando Iago Agora olha só Você vai Pra finalizar com chave de olho Você vai ensinar O pessoal da live Como chegar numa mulher Ah Vai Me diz cinco coisas Idade da mulher Nome Etnia Tá O que ela gosta É tipo Se é índia Se é africana Se é sarno-fricana Tá, tá Então o nome dela é Rafaela Ela é de Sergipe E tem dezoito anos de idade Por que ela gosta De fazer no tempo livre? O sonho dela É perder a virgindade Tá Tá Vai, vai, vai Tá Pode chegar? Tá Pode chegar? Então Rafaela Sabendo aí Você tá querendo perder a virgindade Vou contar um segredo Meu peru é tão pequeno Que pra tu perder Eu tenho que comer umas cinco vezes Tchau Gente, a live amanhã vai ter Amanhã vai ter live Beleza, pessoal? Amanhã vai ter muita live, tá? Amanhã nós vai ver o Halloween 2 aí Beleza, pessoal? Porque nós é focado, né? E sábado não tem live Não tem Beleza? Faz o L Faz o L, caralho Aê Esse é o DJ Matheus da Cachorrada Tá ligado não? Hoje ele vai passar Com a carrozinha E agora? Gameplay deplorável Como sempre, beleza? Mas foi maneiro Tá? Amanhã acertarei o VIP, rapá Forte abraço, porra Rapado, loló, porra Rompado Sou Fiquem Mas me liga depois Que eu tô, culpado Que tem uma caixa DeuL, Deus Vam did família Eu não arraigo E eu não arraigo Don't atrap,ead Me liga depois Que eu tô, culpado Que tem uma caixa DeuL, Deus Vam değildKevin Mas me liga depois Que eu tô, culpado Que tem uma caixa DeuL, Deus Vam oxygen Set B Desce, 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 jeitinho Bem devagarinho, eu faço a posição Tu atrás de mim, dançando bem gostosinho Sarra em mim, roça em mim Sarra em mim, que as manas gostam assim A leona tá cantando, canta o som do ponte Sarra em mim, roça em mim Sarra em mim, larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender que tem várias no meu muito do que você Basta você esperar, que você vai ter Basta você esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado Quem tem uma cachorra de papo, falando pra caralho Ligando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado Quem tem uma cachorra de papo, falando pra caralho Quem tem uma cachorra de papo, falando pra caralho